Olá meus amigos e amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, antes de dar, prossegue a aumentar o vídeo, recadinhos rápidos. Primeiro recado, curta o vídeo, sua curtida é importante, fortalece o canal. O outro recado é, se você não é inscrito aqui no canal, convido você a fazer sua inscrição e ativar o sininho das notificações. Pessoal, me acompanhe lá, me siga nas redes sociais. Por isso, peço a você, vai lá na descrição do vídeo, clica no link, me segue lá na página do Instagram, Universo Cultural. Pessoal, dados, recados, vamos dar prosseguimento ao vídeo. Eu venho trazer pra vocês aqui hoje, meus amigos e amigas aqui do canal, umas comprinhas que eu fiz aqui na livraria Marília da minha cidade, livraria que eu sou cliente há muitos anos lá. E sempre lá, quando eu vou, sempre acho alguma coisa interessante. E recentemente lá, o proprietário adquiriu novos itens lá, no sebo dele, DVDs legais, pessoal, DVDs de colecionador, muito bem conservado. E hoje eu consegui dar uma garimpada lá, fiquei um tempinho lá, demorei um pouco, quase uma hora, mas valeu a pena. Eu fui garimpando, procurando, ali tinha uns filmes que estavam meio que escondidos, mas eu fui com paciência e garimpei muita coisa legal. Total aqui de oito filmes, pessoal. Oito, vou mostrar pra vocês aqui. Aqui tá a sacola, né? Ele sempre coloca nessa sacolinha verde. E aqui tá aqui, pessoal, os filmes. Olha só. Pessoal, vou começar aqui. Esse aqui eu achei, ele tava escondido lá. Ele tava até com o estojinho quebrado, mas os dias estão novos. Aí eu peguei um outro estojo duplo, né? Troquei. Dois sucessos da Paramount com o Brad Pitt. Aqui, Babel, né? Um filme muito interessante. E o filme Mexicana, que é o filme com a Julia Robters e Brad Pitt. Olha, muito legal aqui, hein? Vou abrir pra vocês aqui. Esse Babel, ele não tem arte, aquele disco cinza, né? Já o Mexicana, ele já tem aqui uma artezinha. Ele é uma produção da DreamWorks, né? Aquela produtora do Spielberg. E aqui, pessoal, muito legal. Aqui esses dois filmes aqui, pessoal, do Brad Pitt. Olha, mais dois filmes do Brad Pitt. Esse grande ator aí pra minha coleção. Aqui a lombada, né? E aqui a parte de trás, né? O Babel, ele só tem o áudio em inglês. E também o Mexicana, ele já tem o áudio em inglês e português. Mas é muito legal, né? Dois grandes filmes aí. Dois sucessos aí com o Brad Pitt. Pessoal, clássico mesmo. Eu gosto de um desses filmes bíblicos, antigos. Sansão e Dalila. Obra de Cecil B. Demille, né? Então, esse filme aqui é um clássico, né? É um dos grandes clássicos aqui da Paramount. Eu quero assistir esse filme, né? Olha que legal. Da Paramount, Sansão e Dalila. A história bíblica, né? De um personagem aí do Velho Testamento, né? Muito bacana, pessoal. Olha, um clássico mesmo, né? Um grande filme aí. Esse filme é... Acho que ele teve prêmios, né? Não sei se ele teve prêmios. Ah, ela... Ela teve ganhador de Oscar aqui, né? Mas hoje não é filme, não é vídeo de análise. Depois de um vídeo de análise, a gente fala mais do filme. Pessoal, essa... Outra... É... Filme aqui do Tim Burton, eu até achei que eu peguei repetido, mas não. Eu tô olhando ainda no box da coleção do Tim Burton, esse filme aqui não tá. É o Sombras da Noite. Esse filme aqui, o Johnny Depp, né? Tá bem esquisitão, né? Eu não conheço esse filme, não sei história, mas por ter o Johnny Depp no elenco e por ter o Tim Burton na direção, já é. O ingresso já tá garantido, né? Então, eu peguei esse filme, tava novinho, o filme da Warner. Tem até um... Uma biografia do Johnny Depp aqui, um livretinho, ó. Bem legal que veio no DVD, né? Tem um resuminho aqui da vida dele. Do Johnny Depp. E aqui o DVD na cor preta, né? É da Village Roadshow Pictures, né? Aquela mesma produtora do Matrix. Olha só que legal a arte, né? O filme é uma comédia bem legal, hein, pessoal? Eu quero ver esse filme aqui do Tim Burton, né? Aqueles filmes assim, meio góticos, né? É muito bom. Tudo que tem no Tim Burton, pessoal, eu vejo, eu pego mesmo, né? É um grande diretor, né? Pessoal, aí por acaso encontrei esse clássico aqui da Sessão da Tarde, Meu Primeiro Amor, com uma cola e calca lá, né? Aproveitando, né? A onda do sucesso que ele fez com Esquecer de Mim. E temos aqui esse filme divertido, né? Um filme... Aí, Meu Primeiro Amor. Aqui, olha só, tem uma arte interna bem legal, olha só. A Sony caprichava, né? Nos DVDs, né? Quando a Sony realmente estava no auge da mídia física, ela dava mais capricho esse filme aqui, que eu quero ver, pessoal. Eu assisti esse filme na Sessão da Tarde, mas há 300 anos atrás, né? Então, eu quero ver de novo esse filme aqui, ó. Meu Primeiro Amor. Quero conferir, pessoal. Bacana, né? Até o estojinho está meio sujo. Eu, na hora lá, eu esqueci de trocar o estojo, estava... Eu vou trocar, colocar um estojo melhor aqui. Está um pouquinho sujo. Pessoal, esse outro clássico da Sessão da Tarde, ó. Edição especial para colecionador. Curtindo a vida doidada com Matthew Broderick. Pessoal, esse filme aqui é um clássico da Sessão da Tarde, né? Quando você fala Sessão da Tarde, não tem como você desassociar esse filme. Eu vi várias vezes na Rede Globo, né? É muito bacana mesmo. O filme da Paramount, né? Olha que legal aqui, né? Bacana mesmo esse filme. Eu quero curtir esse filme novamente. Vou trocar o estojo, porque o estojinho está um pouco sujo, né? Vou colocar um estojinho novo depois nele. Pessoal, esse filme polêmico, eu lembro quando saiu a reportagem na Revista 7, A Última Tentação de Cristo. Filmes aqui nós temos William Dafoe, Hever Cato e Barbara Hesher. Um filme de Marcos Corsese, pessoal. É um filme polêmico, que na época gerou muitos protestos, né? Porque nesse filme, Jesus Cristo fica nu, né? Mas é um filme muito bom, viu, pessoal? Um filme bom mesmo. Um trabalho no cinema, né? E aqui, olha só. Temos aqui A Última Tentação de Cristo. E aqui, pessoal, eu quero ver mesmo esse filme com William Dafoe. Olha só que legal. O filme, ele tem áudio somente no inglês, né? Olha só, muito bacana, né? Tá aí, um filme aí pra coleção, né? Um filme importante, né, pessoal? Pra gente que gosta de cinema. Pessoal, e esse filme aqui, que assim, não é um grande filme, mas é um filme com o galã inglês, o Grant, temos James Caan, né? Mike Olhos Azuis, né? Então aqui, esse filme é uma Snapcase, pessoal. Quando se trata de Snapcase, olha só o estado de conservação dessa Snapcase. Parece que saiu da loja, né? Tá novinha, pessoal. Nem falar que essa nota zero. Zeradinha. Aqui tem um adesivo aqui, pessoal, que a pessoa colou aqui. Eu vou até arrancar isso aqui, que eu não gosto disso, né? Eu vou estar removendo essa adesiva aqui. Já tirei aqui esse adesivo, que é um adesivo de um saco aqui. Eu acho legal colar isso no DVD. Mas olha só, pessoal, esse filme aqui, que é um clássico, né? Filme de romance aí, ao estilo do Grant, né? Ele fez muito filme de romance. Quatro Casamentos e o Funeral. E vários filmes aí, né? E aqui, esse filme é de 99, né? Mas logo quando saiu o DVD, pessoal. Filme ainda da década de 90, né? 25 anos atrás. Esse filme aqui. Em Snapcase. Bacana, pessoal. Pessoal, então, foram essas aquisições de hoje. Mike Olhos Azuis. A Última Tentação de Cristo. Curtindo a Vida, Adoidado. É Babel e Mexicana, né? Sansão e Dalila. Meu Primeiro Amor, Macaulay Kalk. E aqui, pessoal, o filme do Tim Burton e do Johnny Depp, Sombras da Noite. Pessoal, essas foram as aquisições para a coleção. Agora eu vou dar um tempo, pessoal. Por quê? Porque lá, realmente, hoje eu vi que não está tendo quase que nada, né? Então, agora eu tenho que esperar pelo menos uns dois meses até chegar alguma coisa. porque ele lá, ele tem muita coisa, mas muito filme velho e muito filme repetido que eu já tenho na coleção. E alguns filmes lá que eu não gosto, né? Então, tem que esperar. Tá sempre... Às vezes, quando chegar novos filmes lá, eu posso adquirir aí. Mas eu vou dar um tempinho agora. Eu fiz três compras, três no feriado da Semana Santa. Eu fui um dia e depois fui no outro, né? Peguei muita coisa. Hoje eu já fui e já peguei mais isso aqui porque... E hoje eu tive que demorar porque hoje muita coisa lá, ó, estava escondida, né? Por exemplo, Paixão de Cristo, esse filme do Brad Pitt, Sansão e da Lida, eu achei lá no fundo da loja. Estava lá no fundo procurando a que eu encontrei, né? Então, tá aí, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer você que assistiu o vídeo até aqui. Eu quero agradecer pela sua audiência. Quero desejar aos amigos e amigas um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!